Agora vou fazer uma maionese com ovo cru. Aqui tem 2 kg de batata, aqui tem uma gema de cozida e uma gema crua, só peneirar. Vou colocar mais ou menos uma xícara de óleo, para 2 kg de batata. Vamos lá, vamos lá. Vou ter que ir mexendo assim. Olha, eu vou colocar nessa maionese aqui, essa seleta de legumes. Olha, é pouca, né? Porque a maionese aqui é pouca. Vou botar mais, vou pegar a maionese aqui. A maionese aqui é maior. Quem gosta de coisa boa, dá mesmo. Também pode botar um tanto assim e inteirar no raio, mas o resto. A maionese aqui é um tanto assim e não pode botar um tanto assim e não pode botar um tanto assim e não pode botar um tanto assim. A maionese está pronta. Espero que você tenha gostado. Deixe um joinha. Até o próximo vídeo.